ROYALE NEWS O que é a animação do mundo? Eu não vi ela ainda, a primeira vez que eu vi com vocês e o nome dela é o Gigante Apaixonado E vamos ver como é isso aí, então se você gostar, deixa o like e pra gente fazer mais, beleza? E se inscreva no canal se você não é inscrito, então vamos dar play nessa animação, vamos lá, vai Tá, a intro é interessante, tipo, ou, 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 ou Vamos entender o que se passa nisso aqui, o que é isso aqui? E, aparentemente, isso aqui é uma arena, aqui tá o Gigante Mano, que gigante é isso? Que gigante feio E, mano, mano, aqui tem as cartas aqui do lado A Mosqueteira, eu, eu, eu não sei, identifica o que que é isso Isso aqui é flecha e isso aqui é uma Tesla E a próxima carta dele é um corredor, como vocês podem ver aqui Isso aqui deve ser uma bola de fogo, uma mini P.E.K.K.A Que? Olha esse Baby Dragon Que bicho feio Mano, mano, tá, vamos continuar, vamos continuar Bom, é gigante e apaixonado, né? Vamos ver o que, que que vai ser Meu Jesus Cristo, quem é você, meu querido? Tá, tá, vamos lá, vamos lá Hum, um a um, hum, ah não, 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 não Que que é isso? Mano, isso aí parece mais a lacraia Que princesa é essa, tio? Isso aí parece muito a lacraia, velho Mano, olha isso Meu Deus, olha a cara Não, 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 deixa eu voltar pra cara Não, deixa eu voltar pra vocês verem Olha a cara de estuprador Que esse gigante tá Esse gigante tá com cara de estuprador Isso não é normal, isso não é normal Tudo bem, tudo bem Vamos continuar, vamos continuar Tá, essa, essa porra Parece uma lombriga Olha isso, sorrindo Parece uma lombriga desnutrida Isso aí, mano Olha isso, tio Bom, beleza O gigante começa a levar vários hits aí Vários danos Começa a ficar meio chateado E a lacraia desnutrida vai dando hit aí A princesa, né Nossa, mano Olha que bagulho feio Vamos nosqueteir isso aí Que isso? Que isso? Matou a princesa Que que tá acontecendo? Um a um Tá, tá um a um Meu Olha isso Ela tá com sangue E ela tá com... E eu, Jesus Vou continuar Olha esse gigante Mano, esse gigante é muito bom Mano, esse gigante é o melhor desenho que existe Não tem gigante melhor que isso aí, mano Namora alguém Que olhe pra você Como esse gigante olha pra você também Velho, eu não tô raciocinando isso Olha, olha a cara desse gigante Olha essa musqueteira, mano Meu Jesus A musqueteira tá tudo lá Mano, não Falta pra gente dar uma olhada na orelha do gigante Olha essa orelha Que porra é essa, velho? Tem um cabelo em volta da orelha dele Moleque, que que é isso? Bom, até então A Elis tá se fechando Não, olha como essa musqueteira Mano, que que tá acontecendo nisso? Elis tende a mão Vai dar um beijinho Ah, olha a cara dessa musqueteira, mano Parece um golfinho Se você virar ele de outro lado Que que é isso? Continuar, continuar Tá, esse rei Nossa Calma Tá, a mesma bala que a musqueteira tirou Ele vai atirar Mas peraí Meu Deus Não, não O Cirilinho No em cima do porco Parece o Cirilo Olha isso O corredor em cima do porco Vai lá e dá um tapalão no negócio E Obviamente A vida do rei Tava no final Morreu O nosso querido rei 3 a 1 Parabéns GG Rock Rider Olha, olha Não, olha a cara desse Rock Rider Olha esse músculo Meu Deus Tá, até aqui tudo bem Mano Que que está acontecendo Nesta merda O certo seria A musqueteira se apaixonar Pelo corredor Ou não Ou pode ser certo também Olha o corredor chorando Que gigante Ficou apaixonado por ele Olha a musqueteira Ficou feliz por isso também Apenas um homem Pode trazer felicidade Para outro homem E essa foi a nossa Conclusão de hoje Interessante Muito interessante pessoal Gostei das animações Que arte Que obra de arte Prima da atualidade Moderna Que obra de arte Na moral Bata o palma Para o Luco Animations Mano O link do canal dele Tá na descrição E velho Gostei de ver esse vídeo Gostei de fazer esse vídeo Muito divertido Se vocês terem mais vídeos Como esse Tem mais animações Desse cara Eu posso reagir A elas também É só deixar o like E se inscrever no canal E pedir nos comentários Comenta Comenta o que você achou Beleza Iago falando Basando Ai Eu não vou falar mais nada Falou Mole cara Fui